Eu acordei, um dia após o outro, sem ter motivo. Das razões que todos possuem, eu não compartilho. Deve ser por isso que sempre estou destruída. Procurando algo, pelo escuro, que foi perdido. E todas elas me disseram, a verdade amarga que eu tive que conviver. Que meus tropeços revelavam, que eu não sabia mais como viver. E nada será, como um dia já foi. Eu sempre me pergunto, onde as mentiras vão levar? Cada um, que foi enganado. Eu espreito os fantasmas do meu passado. E eles me encaram. É uma reunião sinistra. Onde finalmente, meus atos serão julgados.